O que você tá bravo? O que eu vou lavar? Eu vou lavar? Eu vou lavar a sujeira que tá aí. O que eu vou lavar? Olha aqui, gente. O seu ar tá bravo comigo porque ele não tá deixando eu lavar o quintal. Olha a sujeira. Olha a sujeira do quintal. Olha só. Pode gastar água. Olha a situação do quintal, como é que tá? Olha. Ainda fica bravo. O quintal salvado. Hã? Salvado. Dona Jeca. Seu o que? Dona Jeca. Dona Jeca. É Dona Jeca? Aqui, ó. É a sua escarcinha aqui, Dona Jeca. Nossa, que... Sua escarcinha. Que linda. Essas são as maiores que eu tenho. Essas são as maiores. Olha. Olha que cena linda, gente. Casal praiano, oficial. Olha só, que cena. Isso aí. Deu exemplo, Suelho. Os homens cuidar... Ajudar a esposa a colocar a roupa no varal. Ó. Aí, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Com o casal praiano, oficial. Nossa, seu Helio, você é bem branquinho mesmo, hein? Eu sou. Como você é branco. Graças a Deus. Seu moreno da cor do pecado. Se a senhora for nesse som... Nossa, eu torro. Rapaz, a senhora vai empurrar. Mas eu não falei que eu ia colocar ali, não. Eu ia colocar aqui, ó, gente. Seu Helio tá... Eu falei que eu ia colocar aqui, mas na sombra, ó. Então, ó, então coloca. Olha só. Você vai colocar? Tá bom? Meu moreno da cor do pecado. Eita, peitoral bonito. Vamos rec... Gente. Bom dia, meus amores. Bom dia, boa tarde, boa noite. Com o casal praiano, oficial. Tô recolhendo aqui primeiras que já estão secas, claro, né? Mas coloca aqui. E as que já estão ainda... Eu não vou naquele sol. Jesus. Mas, gente, mas tá um calor. Graças a Deus. É bom pra tomar uma ducha. E pra também, sabe por quê? Pra cachoeira. Nossa, que esse calor. Meu Deus. Muita água. Agora é verão, né? Esse aqui é o quê? Agora é verão. Gente. Muito quente. Verão é quente mesmo. Muito quente mesmo. Imagina, Fia, quem trabalha... Nossa. Pra quantas casas eu já fiz baldrame num sol desse mais quente ainda. Sol. E quente mesmo. Isso é verdade. Tem que trabalhar, né? Tem que fazer, né? Teve uma vez que eu tava construindo uma casa na parte de cima. O sol era tão quente que ele trabalhava uma horinha assim. E tinha que sentar na sombra, descansar, tomar um fôlego com a retorretra. Eu sei. Eu sei, seu é. Então, já não foi sua ajudante? Sim. Já fui, não posso... Quer dizer, sou ajudante. Quantos tijolos a dona Gélica não carregou? Areia aqui, ó, gente. Lá debaixo, põe ela no baldinho. E eu puxava e vinha e... É ou não é? Foi mesmo. Casal é isso, gente. Assim, um ajuda o outro, tá bom? Gente, casal praiano oficial agora. Eu estou louca praia de cima. Vocês também já colocaram até a parte de cima. Foi na praia. Praia do Iporanga. Praia da Concha. Que são condomínios fechados. Mas nós podemos entrar como visitante, tá bom? O Pinheiro já gravamos alguns vídeos. Agora queremos entrar, se Deus quiser, na praia do Iporanga e na da Concha. Que é linda, gente. É linda. É um paraíso. É uma tranquilidade, gente. Tipo assim, ó. Vocês que trabalham aí. Não estão em São Paulo, né? Cidade grande. Que quer, assim, um sossego, uma tranquilidade. Gente, a praia da Concha. Hum! Maravilhosa, viu? Muito boa mesmo. Não é, seu El? É. Estão mentindo? Não. E outra coisa, a gente pode entrar. Mas lá é mais o meio da semana, né? Final de semana é um... É, já. É muito complicado. Difícil pensar, né? É verdade. Concordo com o seu El. Mas tendo a chance, né? Porque tem vagas demarcadas, né, seu El? Como é um condomínio fechado, tá bom? Aí, realmente, fica... Fica um pouco assim. É difícil de entrar, tá? Mas, durante a semana, tipo, na segunda, tá? A portaria, gente. Você olhando assim a portaria, que é a do Iporanga. Você pensa que, ai meu Deus, isso aí é caríssimo pra entrar. 50, 60 reais. Não, gente. Você não paga nada. Você entra no estacionamento. Você tem no vaga. Ele vai te dar um crachazinho. A gente vai fazer isso e vocês vão ver. Casal praiana e Loura praiana. Vamos explicar direitinho pra vocês. Eu já vi um comentário de um amigo que falou. Danangélico, seu El? Loura praiana. Passei por aí. Mas, infelizmente, não encontrei vaga. Que foi no Iporanga. Ele veio no final de semana. E, realmente, é complicado. Mas, gente, recomendo sim. Venha conhecer o canal. Depois a gente vai estar gravando. Vai no Casal. E falando como é que você pode entrar. Tá bom, gente? Pode entrar sim. Tá? Iremos explicar bem direitinho pra vocês. Vocês que moram em São Paulo. Porque, muitas vezes, as pessoas de São Paulo só conhecem a Praia da Enseada. Não que venha ser uma praia que não é bonita. É linda. A Praia da Enseada. A Praia do Pernambuco. A Praia do Pernambuco também é linda. Que fala marcasado, né? Aí já não é condomínio fechado, tá, gente? Mas os condomínios fechados também são lindas as práticas. Principalmente o Iporanga. Porque ela é bem conhecida. Porque tem uma cachoeira. Tá bom? Ela tem uma cachoeira. Onde as pessoas ficam tomando. Tipo assim. Aí a cachoeira tá aqui. Deixa eu explicar. Aí a cachoeira tá aqui, né? Aí você tá tomando que coisa daquela cachoeira maravilhosa. Em frente tá o mazão. Entendeu? Aí em frente assim tá o mazão. Então, ó, gente. E eu quis ter uma cachoeira. E essa caixa d'água. Mas, ó. Dá pra gente se refrescar maravilhosamente bem. Tá bom, gente? Que é simples. É humilde. Tá bom? Tem nada de luxo. Tá? Tudo simples. Mas, graças a Deus, é nossa. Foi Deus que nos deu. Com os nossos... Também com os nossos trabalhos. Seu Hélio fez tudo isso daqui. Tijolinho por tijolinho. E chegamos lá aos pouquinhos. Tá bom, gente? Beijo no coração. Casal praiano. Oficial. Tá? Começando tudo de novo. A vida sempre é um recomeço. Tá bom? Tendo fé em Deus. E Ele sempre nos abençoando. Sempre nos protegendo. E sempre nos guiando. Tá bom? Se Deus quiser, iremos continuar. Aí, a mostrar as praias lindas. Muitos lugares turísticos. Que temos aqui na nossa baixada. E quem sabe lá no Nordeste de novo. Que iremos retornar lá também. E outras praias cachoeiras. Tá bom, gente? Beijo no coração. O rezar o praiano oficial agora. E tá um sol. Muito quente. Gente, eu quero mostrar assim. Essa praia que eu falei pra vocês. Que chama-se a Praia da Concha. É uma das lindas aqui. Eu amo ela. Não é grande, tá? Ela não é grande. Mas ela é muito bonita. Sossegada. Tá bom? Muito uma praia sossegada. Você pode entrar, como eu falei. Como visitante. Não paga nada. É só ter a sorte. De conseguir. Vaga. Tá bom, gente? Casal praiana. Desejando uma ótima tarde. E trabalhando. Quer dizer, eu, né? Eita, mas a quarta aqui do fundo. Meu Deus do céu. Calozão. Verão chegou. Chegou. Verão chegou. Verãozão chegou. Nossa senhora. Bem pertinho assim. Bem de pertinho. Bem de pertinho. Gente, beijo no coração. Casal praiana. Desejando uma ótima tarde. E se Deus quiser, rumo às praias. Do nosso litoral de São Paulo. Se Deus quiser, refazer tudo de novo. Que as praias continuam aqui. Que foi feita por Deus. Tá bom? Iremos, se Deus quiser, começar tudo de novo. Refazer o Guarujá. Praias do litoral norte. Se Deus quiser, gente. Deus na frente sempre. Nos guiando. E nos protegendo. De todo mal. Beijo, gente. Casal praiana. De volta ao YouTube. Beijo. 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 Amém.